Um, dois, três, você sabe? A cobra não tem pé! Não! A cobra não tem mão! Não! Como que ela sobe no pezinho de limão? Ela sobe, ela desce, ela tem o corpo mole, então, vai limãozinho, vai limãozinho! Parece uma brincadeira, e é, mas ela faz parte do primeiro curso de lazer oferecido pelo SESI na cidade de Brotas, em São Paulo. Os alunos têm completa noção da seriedade do ensino. Esse curso, o que está trazendo para a sua vida? Eu acho que eu estou me soltando mais, porque a gente tem aulas de artes, a gente tem aula de comunicação oral, escrita, a gente se solta muito, a gente aprende a lidar com as pessoas de todos os públicos, deficientes, idosos, crianças, adolescentes, e tudo isso está trazendo muita coisa para a minha vida. O objetivo do curso é fazer com que o aluno saia daqui, né, preparado para planejar e promover atividades sócio-culturais, de lazer, recreação, esportes de participação para várias e diversas faixas etárias, né, promovendo a qualidade de vida e a inclusão dos cidadãos. Esse curso é especial para você? É, é especial porque acho que motiva cada dia a mais a gente estar mexendo com crianças, e, assim, a gente vê que ver as crianças felizes, fazer as pessoas felizes nos traz mais felicidade ainda.